Com licença, Dona Marietta. Opa, serve a grande vigarista, hein? Tudo em ordem, Dona Marietta. Mais ou menos mente, como diz o ditado, não? Mas esse vestido da senhora de ano pra ano fica cada vez mais diferente, não? A senhora reformou ele outra vez, hein? Ora, Dona Marietta. Ah, tem umas letrinhas bordadas nele. M-C-D. M-S-D. Quer dizer Marina Soares Divina. Ah, sim, eu pensei que isso queria dizer mulher sem dono. Bom, mas senta. Deixa eu chamar o Vitório que chegou agora mesmo, não? Vitório! E? Vem! Oh, porca pipa, temos visita. Mas que desprazer, hein? Como vai, comendador? Ah, sim, sim, sim. Vitório, você entregou o dinheiro que você achou na rua? O quê? O senhor achou dinheiro na rua? Achei, sim, sim, achei. Eu ia indo na rua e achei uma nota de cinco mil cruzeiros. Mas depois eu fui ler o jornal e fiquei triste. Lê aqui no jornal o que está escrito, eu lê. Pessoa pobre perdeu na rua uma cédula de cinco mil cruzeiros. Sim. Gratifica-se com quinhentos cruzeiros a pessoa que encontrou a cédula. Entregar na rua... Viu? Viu? Aí eu fui devolver os cinco mil. Bonito gesto, comendador. E devolveu? Bom, quando eu ia indo para devolver... Sim. Eu encontrei na rua um homem que também tinha lido o jornal. Aí eu contei para ele que eu tinha achado e ele me deu mil cruzeiros de gorjeta. Então eu entreguei os cinco mil para ele. Em vez de ganhar só quinhentos de gorjeta, eu ganhei mil cruzeiros. Eu saí ganhando, é? Certo, certo. Agora, como eu digo, o Vitório tem muita sorte em passar dinheiro na rua, não? Eu sei, tenho. Na semana passada eu achei uma moeda de cinquenta cruzeiros. Só que a moeda tinha um furinho, assim, bem no meio. Ah, então não valia. Mas a senhora pensa que eu sou bobo. Eu fui numa oficina, mandei sordar o buraquinho e a moeda ficou valendo. E quanto cobraram para consertar a moeda? Trezentos cruzeiros. Mas por falar nisso, ninguém telefonou para mim, Marita. Telefonou, mas desligou logo. Quem era? Era um tarde... Alô? Ah. É. Mas, dona Marimba... Marina... Ah, sim, isso. Eu acho que a senhora viu que estamos reformando a casa, não? Exatamente por isso que estou aqui. Soube que pretende vender a casa, é verdade? Verdade, sim, dona Moringa. Marina. Vitória, o que é isso, meu Deus do céu? Você vestiu as meias no avesso. Mas eu tive que vestir assim. Do lado de dentro a meia estava furada. Mas, dona Marieta, eu estou interessada na casa, porque... A casa é bonita, sabe? A casa é muito bonita. Ali vamos mandar erguer uma calúnia. Coluna? Isso. Calúnia. É... Uma calúnia para pendurar a gaiola de passarinho, não? Ai, eu não sabia que criava um passarinho. Nós criava, sim, sabe? Mas morreram tudo de fome. Coitadinho. A gente não achava arpiste para dar para eles comerem. Mas nas lojas especializadas é fácil encontrar. É, sim, mas nós fomos numa loja comprar, não? Que loja? É uma tarde loja chamada Filhar. Nós cheguemos lá e dissemos... Olha, os homens, quer dizer, que disse para nós, né? Aqui na Filhar não tem. Mas o senhor pode procurar na Matriz. Bom, então nós fomos na Matriz para comprar o arpiste. A senhora precisava ver como o padre da Matriz ficou bravo. Que é só a cara dele. Mas comida, duas. Bem, mas a casa... A casa já está ficando boa, não? Mandemos derrubar dois quartos. Mas por quê? É que o Vitório comprou um terno novo e o botão do paletão não parava abotoado. Aí o Vitório telefonou para o Arfaiate. E daí? Daí o Arfaiate disse que para o botão ficar abotoado eu precisava mandar diminuir a casa. Então eu estou diminuindo a casa. Mas olha lá, mulher. Estamos fazendo banheiro novo. Não quer tomar um banho nele? O que é isso, Dona Marieta? Toma, não seria boba. Um banho de vez em quando faz um bem. Escuta, Dona. Sabe que o banheiro vai ter as paredes tudo de vidro, que nem vitrina? Mas para que isso? É para a gente não estar perdendo tempo de bater na porta para ver se tem gente. Isso é muito prático. Sendo parede de vidro, a gente vê logo que tem gente empregada. Estamos criando ela. Mas você está estudando as lixões da escola, lindinha? Estou sim, Dona Marieta. Olha, mas tem alguma coisa que eu não sei. Mas como não sabe? Pergunta para o Vitório, que ele sabe tudo, Dona Adão. Seu Vitório, o que é o quixigênio? O quixigênio? Quixigênio é... Isso é... Bem... Quixigênio é... Bem, isso não sei. Seu Vitório, o que é filantrópico? Filantrópico? É. Bom, filantrópico, isso daí é... É, mais ou menos... Bem, isso daí eu também não sei. Seu Vitório, o que é filosofia? Filosofia? Bom, filosofia. Isso daí quer dizer... Quer dizer assim que... Eu não sei, não sei. Seu Vitório, o que é... Menina, chega de amolar o Vitório. Marieta, deixa ela perguntar. A menina precisa aprender. Ah, não. Chega, pode. Chega. Não quero mais saber de nada. Não, não quero mais saber. Vai. Vai, lindinha, vai brincar. Vai, vai. Vai. E a vizinhança é boa, Dona Marieta? Só os vizinhos da frente é que não vale nada, sabe? Nossa. Não, não vale. Eu sem vergonha não tem descompostura, só vendo. Dá uma banha com a janela aberta. Que horror. Uma vergonha. Mas daqui da sala a gente vê isso, é? Não, não. Pra ver mesmo precisa subir no foro da casa, não? Só vê lá pra senhora ver. Ah, Dona Marieta. As fechaduras funcionam bem? Ah, se funciona. Oh. Desde aquela vez que fomos roubados. Entrou ladrão aqui. Ih, sim, entrou. Levou dois guarda-roupa, uma geladeira, uma vitrola, seis cadeiras, um armário e duas mesas. Roubaram tudo isso à noite? De dia. E vocês não estavam aqui, então? Estava, sim, todo mundo. Mas não ouviram o barulho de arrastar tantos móveis? É que não estava na cozinha tomando sopa. O quintal é bom? O quintal é bom, mas tem um defeito. Aliás, é um grande defeito, não? Fica atrás da casa. É, eu quis fazer o quintal na frente da casa, mas não deixaram, sabe? Ah, ah, nós criamos galinha no quintal, sabe? Que beleza. É? E as galinhas botam ovos todos os dias? Bota cada ovo do tamanho do nariz da senhora. Ai, que isso, Dona Marieta? Pensa que é mentira, dona? A senhora ficava rica se botasse ovo igual a nossas galinhas? No outro dia caiu um balão aí no quintal. Que perigo. É, eu fui lá e peguei o balão, sabe? Sabe o que estava escrito no balão? Não. Estava escrito, sim, quem pega esse balão é burro. E daí? Daí eu sortei o balão de novo e escrevi nele assim Burro é quem sortou esse balão Estou vivo Estou vivo Ah, sim, certo Ah, meu Deus do céu O Vitória não é bobo não, mulher Esse homem devia deixar de vogado, deformado, dona Dona Está tudo certo Mas eu estou doida para fazer uma pergunta Está posta, dona Marieta Ah, mas pode perguntar, dona Marmita Marina Ah, desculpa Comendador, por que o senhor mandou instalar um chuveiro no meio da sala? Ah, de fato, de fato Eu mandei instalar um chuveiro bem em cima do lugar que vai aponhar a mesa de jantar Mas em cima da mesa? Sim, em cima, bem em cima Na hora de jantar nós mandamos abrir o chuveiro Mas por quê? É que minha filha disse que de vez em quando é bom a gente comer ensopado Vitorio Olha a cara dela, Vitorio Ela não entendeu a burra Por isso que de minha inteligência do Vitorio Homem danado de inteligente está aí E digo e repito E viva Vitorio! E viva ele Aplausos